A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu com você? Pois então virá... Testemunhe os maiores heróis do multiverso É, ou pequenos, é que você me entende O que aconteceria se... Sabe o que dizem? Quando tá sem sorte, um pato é o seu norte Tenho certeza de que ninguém diz isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL